Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo No último episódio, galera, nós pegamos vários pontos interessantes de recursos aqui E agora, neste momento, nós fizemos o Breakthrough da nova tecnologia de Hyperdrive Eu quero colocar isso aqui o mais rápido possível nas minhas naves, mas eu realmente vou esperar que essas outras coisas aqui sejam completadas, tá galera? Eu acho que vale a pena, tá bom? Então, vamos esperar principalmente isso aqui e isso aqui, principalmente o Maneuvering A gente vai esperar A gente vai esperar A gente esperou até agora, aquilo ali vai fazer uma baita diferença, então não tem porquê não esperar Tá, essa Construction Ship aqui terminou, o que ela tava pegando? Exatamente isso aqui, nesse gás aqui Tem algumas coisas que eu quero aqui, aqui em particular já tem uma mina, certo? Exato Aqui tem Jacanda Whatever Jacanda Forever Você, eu quero que construa outro Gas Station aqui Esse aqui é gás normal, certo? Hélion e Caslon de novo Eu não me importo de ter outra... Outro Caslon aqui Eu realmente não me importo Gas Station, por favor Ah, talvez você vai ocupar outra nave pegando um recurso repetido Sim, porque aquilo ali é nosso combustível Se a gente não tem combustível, basicamente o nosso planeta não funciona Ah, o que que a gente pesquisou? Star Fighters, beleza Star Fighters é bem interessante pra eles colocarem na base também Eventualmente a gente vai fazer isso Ah, de novo, né? Eu realmente tenho que dar um jeito nisso aqui Esses caras ficam apanhando por conta disso aqui Não é... Ah, minha vida Os caras fogem, daí volta Enfim Ah, nave de exploração acabou Ah, de explorar essa região Nós achamos basicamente nada aqui Você tá aqui nesse ponto, né? Aqui já tem uma nave indo pra cá Você poderia vir pra cá Problema Pera Aqui eu já pesquisei Aqui não tem nada Esse cara tá meio sem combustível Pra ir pra frente Ah, ele realmente tá sem combustível Você vai precisar reabastecer Por favor, refil At the nearest whatever Sim, pode ser Beleza, só volta Ah, na verdade Não Eu quero que você volte pra cá mesmo Pra pegar um novo Hyperdrive Vem pra cá O Arcádia Vem pra cá, por favor Move pra o Arcádia Porque nós precisamos colocar o novo Hyperdrive em você Por favor, faça isso Todos os exploradores agora Eu vou voltar pra cá Pra pegar o novo Hyperdrive Nossa Nossa nova pesquisa ali já tá quase pronta Outra nave de exploração Que completou a missão dela Em particular Ela olhou esse lugar Que tem Hélio Krypton Tiderius Iridium Gold Nada Bom, tem Emerus Crystal Que eu acho que é uma coisa que nós não temos, certo? Eu acho que nós não temos Emerus Crystal Vamos ver, galera Ahn... Não, a gente já tem uma fonte A gente já tem uma fonte Olha se tem algum planeta aqui Que vale muito a pena, né? De repente tem algum planeta muito insano aqui Esse planeta é insano Ok, tá bom Aqui nós queremos construir uma mineração ali Uma mineradora Nos outros lugares são tudo meio meh Meh, 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 ok Meh, meh, perfeito Ahn... Tem algum comando que eu poderia dar? Explore Só tem a The Nearest, né? Eu gostaria de colocar ele tipo Vai Pro planeta Vai pra tal planeta Mas não dá Eu quero que ele venha Por favor Pra cá Na verdade Aqui Esse cara que tá movendo pra algum lugar Nada a ver Eu quero que você venha pra cá, por favor Move pra cá pra fazer Retrofit Pera Você já tá vindo Eu coloquei certo? É você? É você, né? Tá bom É você mesmo Ok É, ele vai ficar sem combustível Mas é a vida É a vida, galera É a vida Deixa esses caras voltar Ok Mais alguém Não, agora nossos engines Certo? Nossos motores Foi o que a gente descobriu aqui E agora nós vamos com os thrusters Pra manobra Que é a parte importante, galera Que é a parte importante, tá? De novo a galera Sendo importunada ali Ok Eu preciso de nave de construção, na verdade Eu preciso que naves de construção terminem O que elas estão fazendo Principalmente essas desse lado aqui Se não me engano Tinha uma que tava vindo construir aqui Em algum momento Eu preciso que elas façam retrofit também Eventualmente Essa aqui ainda tá indo explorar esse sistema, né? Vai explorar lá um pouco Gastar um pouco mais de combustível Esse cara tá voltando Vai acabar o combustível no meio do caminho Não tem problema Ele vai andar a um terço Da velocidade Na verdade, você tá lá no canto Você não consegue voltar, né? Então, você faça refuel Nearest point O nearest point é aqui Se eu não me engano Então aqui é tranquilo Por favor Quero clicar aqui Não tem nada mesmo Ok Construction ship Terminou de fazer o que ela tava fazendo Perfeito Por favor, volta Você consegue voltar pra... Consegue, ok? Então essa construction ship Também, por favor Me move pra cá Planeta Waka Ok E nós já Ok Já descobrimos Uau Já descobrimos o negócio Certo? Exato Estou indo com o novo Hyperdrive Cara, eu preciso muito de colonização Mas colonização é aqui, se eu não me engano A gente tá quase lá A gente tá quase lá na colonização Galera, eu preciso fazer o redesign das coisas agora Não tem muito que a gente possa fazer, tá? Então O que que eu vou fazer aqui? Eu... Vamos nas state ships primeiro Ah, eu gosto de começar por elas Ah... Auto-pregrade Selected Ah... Eu acho que eu fiz caquinha Um segundo Ok, galera Agora foi Tá? Então vamos primeiro melhorar as scouts Ah... Só um engano É 8x8 Nosso sistema Ou é 6x6 Deixa eu olhar aqui rapidinho Galera Eu não me lembro Se eu tinha colocado 8x8 ou 6x6 6x6, certo? Exatamente 6x6 Perfeito Ah... Então vamos lá Ops Vai errado Vamos no design Vamos nas naves de exploração primeiro Isso aqui são as mark trains, tá? Que é ótimo pra gente Ah... Então olha a velocidade dela agora, galera Insano, né? Turn rate dela tá ótimo também E tá com 15 setores Uau Uau Essa nave aqui Tipo É infinita Tá? É infinita O custo dela nem é tão maior Tá vendo, galera? Eu posso diminuir coisas aqui Na verdade O cruise dela não tá ruim Sprint também não tá ruim O turn rate não tá ruim Acceleration tá ótimo Eu acho que eu posso diminuir Quantidade de células Porque Aquilo ali é muita coisa Deixa eu ver aqui Hum... Você tava com... Cadê? Cadê? Full Valgota Isso aqui dá não ordenar por categoria Ordena por categoria aí, por favor Pronto Standard full Pronto Ah... Isso aqui Ah, eu estava acima do tamanho também Isso é um problema Ah... Dez setores Oito setores Oito setores é mais que o suficiente, eu acho Quer dizer, ela tem que ir e voltar Então são... É, ela precisa de doze setores, na verdade Ah... Treze setores Isso aqui é mais que o suficiente, ok? Ah... Reator de fissão Eu preciso de estudo? Vamos dar uma olhada Não preciso de estudo Que é ótimo, tá? Não preciso de estudo Porque Esse reator aqui Ah... E eu evolui o resource sensor também Salvo engano Esse reator aqui é melhor do que a gente estava usando Eu preciso de estudo? Ah... Preciso Preciso de pelo menos dois reatores Isso tá ok Ah... Proton Twuster Ah... Talvez eu pudesse diminuir um pouquinho Mas por enquanto não Transvector Dezesseis graus Dezesseis graus é muita coisa, na real Mas eu acho que tá ok Porque nossa velocidade agora é um pouquinho maior Acho que tá ok Ah... Acho que o transvector Eu posso diminuir um pouquinho Vamos pra vinte aqui, talvez Ops Screen 16 tá ótimo Screen 16 tá ótimo Proton Twuster Tá... Eu acho que vinte e quatro É o suficiente aqui pra gente Eu posso tirar um Heavy Life? Não posso Ok Então Heavy Model Ok Eu vou colocar um pouquinho de armadura nela Um, dois, três Quatro, cinco Beleza Isso aqui é o suficiente E vou colocar Escudo Tá... Pra ela sobreviver um pouquinho mais Ah... Noventa de armadura E trezentos de escudo Acho que isso aqui tá mais Ah, passou um pouquinho Que pena Uau Passou um pouquinho Tá bom Então duzentos de shields Já é alguma coisa Vamos tirar um pouquinho de armadura Pronto Duzentos e trinta Que é o nosso tamanho máximo Essa aqui é a nossa Mark 3 Eu realmente tô feliz com ela Ela não é tão mais cara assim Tá, galera Eu realmente estou feliz com essa Mark 3 de exploração Muito feliz mesmo Ah... Beleza Vamos salvar aqui Ok Vamos na nave de construção agora Vamos editar ela, galera Ah... Aqui a gente vai ter um problema a mais, né Aqui a gente vai ter um problema a mais A velocidade de cruz dela é menor Mas não tem problema Eu posso... Trust Também eu não posso mudar Uau Ok Então a gente tem problemas aqui Deixa eu diminuir o Fission Reactor Posso diminuir Tranquilo Beleza Feliz Tô feliz Eu acho que diminuir outro Não dá Que tá ok Standard Cargo Bem Eu acho que a gente não precisa de tanto assim Talvez um... Ah, deixa aí Deixa aí Não vai matar não 14 de range Eu preciso de pelo menos 12 Eu posso tirar uma Célulazinha de combustível Ah... 12.3 12.3 tá ok Tá Aqui eu tô no limite Vamos andar com uma a mais Ah... Live Support eu posso diminuir Não tanto Vamos voltar Um Live Support O Reb Module Eu posso diminuir um Que é maravilhoso Construction Yard Ah... Gerax Hyperdrive Maravilhoso Ah... Nossa, galera Agora a gente tá insano De verdade Ah... Essa nave aqui Eu quero colocar um pouquinho mais de armadura nela Se possível Ah... 6 de armadura Eu acho que isso tá ok E o que der pra colocar de shield Eu vou ficar feliz Aqui eu preciso de outra bem Eu queria pelo menos 300 de armadura Tudo bem eu precisar colocar cargo bem Eu não me importo Cargo bem Ah... E agora eu preciso de Hablife Oh, não Tá Então eu não vou poder colocar Isso tudo de shield É isso Tá Eu coloquei Isso aqui tá ok Corvion shield Eu não consigo colocar Certo? Certo Beleza Vai ser mais ou menos isso aqui, galera Eu... Não estou completamente convencido Eu acho muito pouco escudo Nesse início Mas já é alguma coisa Já é alguma coisa Ok galera Eu consegui colocar essa nave um pouquinho mais Um pouquinho mais de escudo nela Um escudo a mais Eu diminui aqui a quantidade de motores que ela tem De thrusters, tá Então ela ficou um pouco mais lenta de cruz Mas isso não importa Porque na maior parte do tempo Ela vai estar no hiperespaço Então isso aqui não é tão importante agora Tá Ah... Então isso aqui tá ok Eu gostei dessa nave Vamos salvar ela aqui também Ah... Pra não ficar muito boring O episódio Eu vou fazer isso aqui rapidinho Eu já volto com vocês Isso aqui é o nosso prospector de gás Tá Ah... Hiper... Ah... No hiperespaço Tá com 12.500 Que é ótimo Eu coloquei um pouquinho de escudo Um pouquinho de armor nele aqui Talvez até tenha armor demais Mas... Ok Ah... Armor não costuma... Não gasta muito espaço Tá vendo galera Só a size 1 Eu tô com 230 aqui nela Ah... Então... Gas já está ok Vamos pra large freighter Eu vou... Na verdade Deixa eu fazer isso Assim na verdade Ah... Pronto Assim é... Não, não Ah... Oh God Ah... Pronto Assim Agora vamos pra mining chip Ela... Eu ainda não Coloquei Mac 3 Tá vendo galera Então vamos fazer o upgrade dela aqui Ok Deixa eu editar agora E já volto Isso aqui é o nosso War Prospector Ficou bem parecido com a outra Viu também Tá galera Vamos salvar ela aqui Então mining em gas Já foi Vamos com a passenger Agora Auto upgrade Perfeito Vou editar ela Isso aqui é a nossa nave de transporte Tá Eu coloquei bastante armadura E muito mais shield nela Porque Tá transportando pessoas A gente não quer que nossa população morra Então Salva Perfeito Perfeito E agora vamos pra medium fighter Tá Na verdade vamos começar pela small Eu prefiro começar pela small Ela vai me dar uma boa base das outras Auto upgrade Perfeito Vamos dar dois cliques aqui Deixa eu editar ela Essa é a nossa small fighter Ela tá com 200 de shield E 54 de arma Tá bem decente Turning rate de 15 também E hiper Velocidade no Meu Deus No hiper espaço Estágio de 2500 Isso aqui também tá ok Ela atinge 13.3 setores Gosto bastante dela desse jeito Vamos pra medium fighter agora Auto upgrade Vamos fazer ela aqui Essa aqui vai ficar um pouquinho pior Deixa eu diminuir bem isso aqui Beleza Eu preciso adicionar um thrust Eu preciso adicionar armadura Que eu acho que ela não tem De fato não tem Vamos colocar 5 aqui E alguns curving shields Adoraria ter 2 Vamos ver se a gente consegue Ter 2 aqui pelo menos Tá galera Ela não ficou ruim O range dela tá bem decente 12.5 Turning range de 15 A velocidade de cruise dela É bem baixa Mas isso tá Ah A hiper velocidade tá errado Oh crap Oh crap Eu preciso de mais um Fission Reactor Uou Tá bom Deixa eu organizar isso aqui galera Ok galera Com a medium fighter Não teve o que fazer Enquanto a gente não aumentar Nosso size aqui Não vai ter muito o que fazer Menos Só 100 de shields E um pouquinho De armadura E é isso Tá Eu vejo que eu vou ter problema Com a large Vamos fazer o auto upgrade Dela aqui Vamos arrumar ela agora Eu vejo que eu vou ter problema Com ela Ela já tem 2 Fission Reactor Eu tenho que colocar mais Algumas células de combustível Nela Deixa eu colocar aqui Cadê Standard for Cell Então aqui tá ótimo Eu já estou bem acima Oh god Oh god Problemas Um segundo Ok galera A large fighter Não tem o que a gente fazer Tá Ela vai ter um pouquinho Menos de armadura Um pouquinho menos De shields Em relação a small Tá E ela também vai ter Um alcance reduzido Mas ainda vai ser bem útil Porque ela comporta Muito mais carga Então essa aqui Então essa aqui tá feita Beleza E agora Eu tenho que dar uma alterada Nas estações também Galera Um segundo Ok galera Finalmente eu fiz o refit De tudo aqui Em particular O resort Ele ficou como Mark 2 Mas ele tá com todas as coisas Aqui do Mark 3 Em todas as É importante dizer isso Galera Tá Em todas as minhas estações Eu coloquei pelo menos Um lançador de mísseis Porque existe uma chance Que se um pirata Atacar uma dessas bases E ele for acertado Com esse lançador de mísseis Ele pode correr Se não me engano É o lançador de mísseis Que se usa aqui mesmo Eu espero que seja Eu posso estar conferindo Com Railguns Talvez eu tivesse que usar Railguns Mas eu vou utilizar O lançador de mísseis aqui Ele tem um range Bem grande Tudo bem Então Todas as minhas estações Eu fiz Em particular Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Nosso Space Port Eu deixei ele bem Parrudo Ele está com 96 de shields Ele está com 360 de armor Bem decente Praticamente 1 para 3 aqui Mais ou menos 1 para 1 e meio Eu diria E ele está muito bem equipado Ele tem um firepower Aqui Vamos até olhar Firepower dele Está sendo de 90 Não é um firepower Tão gigante Mas é um firepower Decente E dado a quantidade De ataque Que ele aguenta Ele consegue derrubar Várias naves Antes de cair E lembrando Que esse é o nosso Space Port Ele tem que Aguentar Então beleza Esse cara aqui Está pronto Eu não acho O que faltou Mostrar para vocês Galera Confesso que eu não sei Isso aqui tudo Eu fiz As estações Como eu disse Para vocês Eu sempre adicionei Aqui um missile Está vendo Adicionei um pouquinho De escudo E tudo mais Então nossas estações Estão todas evoluídas Nesse ponto Obviamente Eu tenho que fazer Retrofit Em várias Mas o principal É As novas estações Que eu construí Agora Elas vão ser Nessa base Aqui As state ships Estão ok Private ship O que falta Eu construir Aqui agora Eu gostaria Vamos adicionar Uma nova nave Eu quero Uma fragata Mesmo Eu quero Uma fragata Swong Oponentes Com todas As armas Invasão Quando estiver Limpo E correr Quando os Fildos Estiverem Em 20% 20% Está ok Beleza E agora Deixa eu montar Esta nave Aqui Ok galera Nossa Primeira nave De combate Vai ser esta Aqui Eu vou deixar O alto Retrofit Nela Não tem problema Ela é a Nossa fragatinha É uma fragata Pequena Não é para ser Forte Extremamente forte Contudo Ela é bem útil O range dela Não é tão grande Assim Nós precisamos Aumentar o tamanho Das nossas naves Mas por enquanto Ela é uma nave Com 20 de firepower Sem de escudo Sem de armadura Bem exagerada Esta armadura Mas tudo bem Não tinha muito mais O que a gente Colocar aqui Ela vai ser uma nave Que ataca De perto Mas ela é uma nave Muito rápida Ela é uma nave Muito ágil Então Essa é a sacada A sacada Das nossas fragatinhas Aqui Então Deixa eu salvar Isso aqui Perfeito Então agora Eu tenho Nossas fragatinhas Também Cadê State chips Está aqui Provavelmente ela está por aqui Exploração military Pronto Eu tenho alguns Leandros ali Está vendo FR de fragata Leandro Será que eu coloco State Fragate Leandro Não Eu acho que assim Está ok Eu gostei Dessa forma Ok Então perfeito O que eu vou fazer aqui Galera Eu preciso Retrofitar Nossas coisas A primeira coisa Que eu adoraria Fazer o retrofit Aqui Obviamente É o nosso Space Port Por favor Space Port Retrofit Para o novo nível Nós vamos gastar Uma bela grana Aqui com isso Perfeito Ok Além disso O nosso Research aqui Também Seria Eu não vou fazer Retrofit no Research Ainda não Ainda não Mas Aqui Na nossa Cadê No nosso Resort Eu gostaria De fazer Retrofit Nele Sim Para o MK2 Isso está ótimo Basicamente Por enquanto É isso Deixa eu ver Você está movendo Para o planeta Eu quero que você Vá fazer Retrofit Leandro Pera aí Eu tenho dois Leandros Não Então eu tenho Que Eu tenho que Ajustar aquele nome Tenho dois Leandros Ups Ups Pronto galera Coloquei o senhor Gustavo aqui Para ser Para ter o nome Dessa fragata Então esse cara Está indo fazer Retrofit Perfeito Certo Espero que sim De qualquer forma Vamos fazer aqui Retrofit Você está construindo Construindo Você está indo fazer Retrofit Construindo Construindo Perfeito Esse cara aqui Eu tinha mandado Construir alguma coisa Mas agora Já era Agora eu não vou Lembrar mais Aqui tem alguém Você está movendo Para o planeta Na verdade Eu quero que você Vá fazer Retrofit Você também Está movendo Para o planeta Na verdade Eu quero que você Vá fazer Retrofit Refull Explorando Ok Deixa esses caras Fazendo Refull E daí A gente faz Retrofit Certo Beleza Por enquanto É isso Tá Aqui está fazendo Retrofit Ok A exploração Completou A missão Dela A missão Dela Era Explorar Essa zona Que ela consegue Voltar para casa Consegue Beleza Então Você também Eu gostaria Que você fosse Fazer Retrofit Provovar Perfeito Só volta Só volta Para casa Essa aqui Requer Reabastecer Eu não acho Que você É Você infelizmente Vai acabar o combustível Não tem muito O que fazer Só vai Só vai Que eu Eu confio em você Alguém O que? Novo agente Inteligente Legal O que você está fazendo? Novo agente Inteligente Aqui Se eu conseguir Clicar Pera What? Ah Preveniu Uma missão Legal Boa É isso aí Na verdade Ele fez alguma coisa Perfeito Nosso spaceport Está aqui Maravilhoso Agora Agora ele tem Escudo Agora ele é Parrudo Agora ele tem Armas Ele tem Muito mais Negócio Combustível Esse cara Aqui Dá gosto Agora Lembrando Que Provavelmente As naves Vão começar A fazer Retrofit Também Então vai vir Um bônus De encame Aqui pra gente Tá galera Olha a quantidade De nave Ó Tá vendo Isso aqui São todas Naves Deixa eu até Mostrar pra vocês Naves do setor Privado Tá vendo Vamos ver o design Dela aqui Eu vi o design Olha só Certo Reator de fusão Warp Warp Pera Medium Medium Freighter MK2 What Você não Deveria Ter Deixa eu até Olhar Isso aqui Galera Private Ships Medium Freighter Ah Você ainda Tá indo Pro MK2 Depois Fiz o MK3 Ok Tá bom A gente vai Ganhar Uma grana Do setor Privado Pra ele Fazendo esses Retrofits Esse cara Aqui tá vindo Em velocidade Discutível Deixa eu ir lá Felizmente Galera Agora vai ser Um processo De retrofit Felizmente No nosso planeta Nosso Space Port Novo Cara Eleito Beleza Deixa eu ver Como é que é A cara dele Cadê Eu quero Obviamente Eu cliquei Em todos os lugares Errados No embaixador Líder Ok Esse cara tem 4% de diplomacia E o resto é tudo Meio me Ok Poderia ser melhor Poderia Mas pelo menos Não tem Penalidades Pelo menos isso Nosso Space Port Deixa eu olhar aqui Space Port Tá construindo Coisas ainda The Mountain Luxure Que é uma Small Fighter Uou Eu acho que eu esqueci De fazer uma coisa Deixa eu colocar aqui Todos os designs Todos os designs Não Não esqueci Não esqueci Porque talvez Eu tenha esquecido De colocar eles Como obsoletos Isso pode acontecer Deixa eu ver Não Statships Deixa eu olhar Isso aqui rapidinho Um segundo Ok De fato Tá tudo correto Você tem que marcar As naves antigas Como obsoletas Para que o setor privado Não fique construindo elas Porque senão Eles fazem isso Mas aparentemente Tá correto Aqui Já fez Para a MK3 A gente tá ganhando Uma grana É de fato A gente tá ganhando Uma grana Mais 36 mil Tá vendo Isso sem taxa Né galera Nosso planeta Crescendo aqui Absurdamente Já tem 27 Em 2 bilhões Não 27 bilhões Exatamente isso Uau Como é que tá A nossa taxa De colonização Aqui Quase lá Quase lá Quase lá Ah Vai ser muito bom Começar a colonizar Tá Vai ser muito 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 Bom Eu preciso Pegar todas as naves Que estão paradas Retrofit Refill Você tá sem missão Você já Retrofitou Não Cadê você Você tá aqui Por favor Vá fazer Retrofit Mais rápido Possível As cara aí Tá sem missão Aqui tem alguém Sem missão Não por enquanto Minha nave Militar Já tá pronta Cadê ela Devia ser aonde Ah Eu não coloquei Ela em fleet Nenhum Com isso Pera aí Chips Eu quero Olhar As Militar Chips Ah Eu não tô construindo Sério Eu não mandei Eu não mandei ela Ser construída What Salvo engano As militares Tem que ser No spaceport Eu gostaria De uma fragatinha Compra ela aí Por favor E essa fragata Agora Eu consigo ver Ela aqui Certo Perdão Aqui Aqui Ok Ela tá aqui Eu quero Uma nova frota Force flight Ok Uma fragatinha Só pra cuidar Disso pra gente O que rolou Esse cara Tá oferecendo Descoberta Por 30 mil 30 mil Agora Por enquanto Não tá Tô segurando Essa grana Aí por enquanto Galera aqui Tá construindo Perfeito Você Galera tá Retrofitando Esse cara Que terminou O que Terminou de construir Não Terminou Isso é uma nave De exploração Terminou alguma coisa Vá Fazer Retrofit Perfeito Por favor Let's go Tá Agora O negócio É atualizar Essas naves Mesmo Galera Não tem o que fazer Tá Mas uma vez Elas atualizadas Vocês vão ver O tanto que elas Ficam Insanas Ficam As naves De exploração Muito Foda Essa aqui Tá chegando Essa aqui Já tá Sem combustível Essa aqui Acho que Ela Tá indo Pro Retrofit Você também Está Chega lá Com o tempo Essa nave Aqui Virou uma MK3 Olha a diferença Galera Olha a Diferença De range Dela Nem vê Nem vê E ela tem Combustível Agora Sabe por que Você não vê Porque ela vai Muito longe Vamos olhar Isso aqui Não está Feito Isso aqui Não está Explorado Vamos olhar Ela Rapidinho Olha que Maravilha Olha a Velocidade Que ela vai Em comparação Com as Outras Compara com as Outras Naves Olha que Belezinha No espaço Olha que Coisa linda Agora vocês Entenderam Nós descobrimos Point Defense Eventualmente Nós queremos Colocar Point Defense Nas Coisas Por enquanto Está ok Não vou me Preocupar em Fazer um Novo Retrofit Só para Colocar Isso Não é Tão Necessário Olha a Velocidade Compara Insano Mining Slugs Está fazendo Zoena Ok Force Fleet Ainda está Sendo Construída Não Na verdade Ela já Está 1 É você Mesmo Você está Automática Aparentemente Está Por algum Motivo Não Espera What 25 Power Está Correto Por que Eu não Consigo Não Bom É Essa Nave Aqui Mesmo Uau Por que Eu não Consigo Ver Os Status Dela Aqui Deveria Conseguir Né Refull Load Troops Ah É por Causa Isso Aqui Né Coma Não When Attack Não Nearby Targets Exatamente Isso Que Eu Quero E Agora Cadê As Slugs Né Acho Que Ele Já Cuidou Das Slugs Inclusive Acho Que Ele Já Cuidou Eu Realmente Acho Que Ele Já Cuidou Das Slugs Ele Tava Exatamente Fazendo Isso Certo Onde Que Tá Nosso Planeta Tá Aqui Deixa Eu Pegar Ela Por 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 Venha Pra Cá Venha Patrulhar Não Eu Não Eu Eu Quero Que Você Escolte Ninguém Eu Quero Que Você Venha Pra Cá E Pronto Só Venha Pra Cá Pronto Foi Fazer Refull De Novo Pera Não É Possível Que Eu Tenha Feito Essa Caquinha Pera 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 Eu Realmente Estou Com Medo Agora Será Que Eu Fiz Uma Caquinha Aqui Private Ships Não State Ships Unitary Não Tá Correto Tem Seis Standard Full Não Entendo Por Esse Cara Tá Ah Eu Terminei Eu Terminei A colonização Terminei Eu Terminei A colonização Galera Yes Yes Sabe O que Significa Significa Que No Próximo Episódio Nós Nos colonizar Agora Nós temos Hyperdrive Infinitos E No próximo Episódio Nos colonizar Realmente O negócio Está lindo Né Galera Mais prazer Ter vocês Comigo Vou encerrar Esse episódio Aquele abraço Do ar Que até mais Tchau Tchau